Aí eu cheguei na padaria, aí o cara falou assim, qual que é o seu time? Só tinha eu e ele na padaria, o padeiro perguntando, qual que é o seu time? Eu disse, poxa, eu não posso falar porque trabalho com isso, é melhor não falar. Não, mas fala aí, qual que é o seu time? Eu disse, poxa, eu prefiro não falar. Aí veio uma senhora aqui do lado, ele perguntou pra senhora, qual que é o seu time? Eu lembro que a senhora falou assim, aí a senhora falou assim, eu sou atlético. Aí eu disse, por que ele perguntou pra ela também? Aí que eu vi que tinha um embrulhinho de pão com o escudo do Atlético, um embrulhinho de pão com o escudo do Cruzeiro e com o escudo do América. Ele tava querendo saber, eu vou botar o pão. E eu me achando famoso na padaria. Aí ele me deu um embrulhinho do América, que a gente não tinha mais. Cara, os bobeiros nem te conheciam. Deve ter pensado, poxa, já inventaram essa palhaçada aqui, ainda só parece um chato. Mas eu cheguei aqui com 27 anos, já era jornalista esportivo. Melhor não ter preferência por nenhum, já sou jornalista esportivo. Eu não senti necessidade nenhuma de escolha.